Amém. Bendito seja Deus que neste momento nos reúne em seu amor e faz com que a sua casa se torne a igreja doméstica. Queremos colocar as seguintes intenções, dois anos de falecimento de João Miguel Domenes e ação de graças pelo aniversário de Gisele Cristina e Dulce Helena Farias. Somos pecadores e precisamos sempre pedir perdão a Deus de nossas faltas. E quando nos reconhecemos pecadores, ele vem mostrar a sua face bondosa, misericordiosa. E nesta semana onde estamos rezando pela humildade dos cristãos, peçamos que o Espírito Santo venha transformar esse coração de pedra em coração de carne para que aprendamos a amar a Deus e ao próximo e que estejamos sempre dispostos à missão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-nos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-o, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos, irmãos, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a Assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo, não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Reciando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui está Paulo passando por mais um julgamento. Bem que Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Ele disse que quem quisesse seguir, eu não teria que tomar a sua cruz. E o descanso, o descanso é nele. No coração dele, que é manso, é misericordioso. Manso e humilde. Mas a tarefa do missionário é árdua. Paulo, ele experimentou, vamos dizer assim, durante a sua missão, uma glória não merecida para ele, mas em nome de Jesus. Ele levou muitos a se converterem, ele levou muitos a abraçar o Evangelho. Como diz o comentário, ele evangelizou bem o mundo. E agora ele está sendo julgado por causa da ressurreição. Mas o Espírito Santo tem outros planos para Paulo. Ele irá para Roma. Ele sairá daqui. Ele irá para Roma conforme o Espírito Santo disse aqui no final da leitura. Será minha testemunha em Roma. Certamente, Paulo não imaginava o que esperava ao ser levado para Roma. Por isso que é bom ter sempre em mente que o Espírito Santo é livre e que ele não se curva aos nossos planos. Pelo contrário, ele subjuga os nossos planos, nossos projetos. Se realmente nos deixarmos envolver por Deus, ele toma posse de nós. Podemos usar essa palavra. Tem um outro comentário que diz assim, ele entra em nós, o fogo do Espírito entra em nós e não deixa uma dobra do nosso Espírito. E então seremos pessoas realmente movidas por ele e daremos testemunhas. Então, diz assim, ele vai tornar toda a palavra, aliás, toda a nossa vida um testemunho. E a nossa vida vai se tornar clara no anúncio do Evangelho. Bonito isso, né? Então, como é que eu estou me preparando para viver esse Pentecostes? Ah, olha, longe da igreja, está difícil. Como é que a gente faz? Nós estamos tendo um retiro espiritual prolongado ou prolongadíssimo, né? Onde somos chamados a rezar, onde somos chamados a meditar a palavra, onde somos chamados a ser testemunha dentro da nossa pequena igreja doméstica. Então, nós temos que sermos estas testemunhas, conforme diz aqui. Muito bem. Então, o Paulo certamente pensou que lá em Roma ele iria ser testemunha, pregando, convertendo muitos para o Evangelho, né? Trazendo multidão e mais multidão. Pois é, ele converteu muita gente, sim, mas foi através da sua prisão e da sua morte. Olha, essas duas situações da sua vida, certamente ele esperava, porque ele sempre falava, isso que me espera é sempre prisão, é sempre açoites e prisões. Mas a morte, mas o que é mais bonito é que quando ele chega lá e ele é condenado à morte, ele está tranquilo e sereno, porque ele combateu o bom combate. Então, nós somos chamados a olhar a história de Paulo, o Espírito Santo agindo na vida dele e também olhando para a nossa vida, para a nossa história e deixar-nos assim envolver e sermos conduzidos por este mesmo Espírito. Assim, no Evangelho, como é que nós olhamos este Evangelho? Tem uma coisa interessante aqui. Jesus rezando, e você já viu Deus rezar por você? Já ouviu Deus rezar por você? Então, esta é a oportunidade que temos aqui no Evangelho. Se é preciso ouvir Deus na oração, temos aqui este momento precioso de escutá-lo rezando por nós. Por nós, é? Olha, tem um comentário que fala, estamos no século XX e Jesus rezou por nós. Olha, estamos no século XX onde achávamos que não íamos estar. Estamos no século XXI e Jesus rezou por eles e rezou por nós. E rezou por aqueles que virão depois de nós. O que isso significa para nós? Significa que a encarnação continua pelos séculos e que nós somos e que a Palavra de Deus continua tocando o coração das pessoas. Então, todos nós somos chamados a anunciar, a continuar este projeto do Senhor. Vocês viram domingo passado, os anjos, né, dizendo, por que vocês estão olhando aí para o céu? Ide. Ou seja, continuar a missão. Mas não continuar por continuar, mas continuar porque o Espírito Santo impulsiona. E o que mais? A unidade pela qual Jesus reza faz com que nós devemos continuar também esta mesma unidade. É um sinal de que nós precisamos fazer com que a unidade se faça presente. E que não é fácil. Quando falamos de rezar pela unidade dos cristãos, cristãos são aqueles que acreditam em Cristo. Há muita confusão. Tem gente que faz sincretismo religioso. Pega católico com espírita, com candomblé, assim, faz o sincretismo. Cristão, a unidade dos cristãos é para quem acredita em Cristo, né? E diabo religioso é com as grandes religiões, o judaísmo, o islamismo, e tem outros, o confucionismo. mais cristianismo é com quem crê no Cristo. E isso se faz com as igrejas históricas, assim nós falamos. E tem outras que estão nascendo sobre esta marca também cristã. E que no futuro, ou no futuro próximo, vamos dizer assim, estarão nesse diálogo também. Mas, a unidade, que todos sejam um. E haverá um só pastor e um só rebanho. Então, nós somos chamados a viver essa totalidade. E essa totalidade, diz o Papa Francisco Terno, tem aqui. Tu precisas conceber a totalidade da tua vida como missão. É complicado isso aqui, né? Jesus, ele reza por nós para que não para que a gente fique numa boa, tranquilo, reza para que a gente seja, de fato, missionário. E aí vem o Papa e fala que a nossa vida como um todo tem que ser disposta à missão. E ele diz mais, tenta fazê-lo escutando a Deus na oração, identificando os sinais que Ele te dá. É tão difícil ver os sinais de Deus na nossa vida, né? Os sinais de Deus na nossa... na nossa missão. E mais, pede sempre ao Espírito Santo que espere em Jesus que de ti em cada momento de tua vida e em cada oração que tenhas de tomar para discernir o lugar que isso ocupa na tua missão. Tá bom? Então, o Senhor nos chama missão. O Papa sempre nos chamou comissão. A nossa igreja missionária que o Espírito Santo nos ajude, de fato, a sermos missionários para que outros conheçam Jesus, conheçam assim a vida eterna e nós somos testemunhas disso. Vamos agora colocar sobre o altar a nossa vida juntamente com as oferendas que foram preparadas pão e o fim. Deus te abençoe. Amém. Bendito seja o Senhor Deus do Inverso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, bruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Inverso, pelo pão que recebemos de vossa bondade, bruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração convite e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, o nosso Deus. Amém, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e todo o poder do Senhor. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso grande e divino da Santa Igreja. Dignai-nos, ó Deus, santificar estes dons e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por que, Senhor, o Senhor esteja convosco e ele está na vida de nós, corações ao alto do nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, Por Cristo, Senhor nosso, a voz da ressurreição apareceu aos discípulos e a vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamamos a vossa glória, osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e ponte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para o nosso corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, nós, o veneno da ósseo Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a demissão dos pecados. Fazem isto em memória a Ti. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos da vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Os pedimos de modo especial com João Miguel Domênis, dois anos de falecimento. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. É, enfim, nós vos pedimos. Tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Como se seremos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai, o nosso que estais nos céus, se a gente encarado seja o vosso nome, venha em nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O corpo nosso que em cada dia nos enxerga, perdoai-nos as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos enxerga o bendito. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disser-se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, ó Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o título de quem, Deus dizia a minha morada, mas dizia-me uma palavra, eu sei a missão. Deus dizia-me uma palavra, Deus dizia-me uma palavra, Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amanhã Santa Missa em Solar, às 19 horas. E havia falado para vocês, que nos acompanham, sobre a feijoada beneficente, que vai acontecer no dia 27 de junho, porque nós não teremos a tradicional quermesse. Eu estava ansioso, esperando, mas espero que no ano que vem tudo aconteça conforme a vontade de Deus e que tenhamos a quermesse. Então, esta feijoada vai acontecer no dia 27 de junho. Espero que esteja frio, para que a sua vontade de comer feijoada esteja bem atiçada. E, independente disso, muitas pessoas colaboram, às vezes nem buscam a feijoada, simplesmente colaboram com o templo. Então, pedimos a sua colaboração, a sua doação, para que a paróquia continue servindo, para que ela continue testemunhando e te ajudando com os meios que tem a evangelizar, tá bom? Os carnezinhos já estão prontos, estão no escritório coloquial. Se você não puder pegar um carnezinho, vai lá, compra um bilhete, pode comprar com a Mônica e garanta a sua feijoada. E, olha, a gente fala uma coisa, isso aqui é raro, hein? Um quilo e meio de feijoada. Você não compra um quilo e meio de feijoada por 30 reais, tá? Então, aproveite essa promoção, por tempo limitado. Então, nos ajude. Vamos colaborar, porque, como no Evangelho, muitos colaboravam com Jesus, com os discípulos, com a Igreja, com os bens que possuem. Tá certo? E Deus, é claro, sempre dá em sobra. Coragem. Até a minha turnada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo o que pedides na oração, crede que já o tendes recebido. E ser-vos adado. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pai e digamos ao Senhor. Graças a Deus.